Ei galera, olha aí, o povo ainda está indo em direção à casa da mãe Tem ciclista também indo, a pé, de bicicleta, certo? Indo em direção à casa da mãe O dia hoje está maravilhoso Ontem, o dia inteirinho chovendo, o dia inteirinho choveu em Aparecida E hoje amanheceu esse dia maravilhoso, esse dia lindo É para a festa da mãe Aparecida Até o dia está colaborando com a festa da Padroeira do Brasil, a nossa mãe Aparecida E o povo continua indo Mais pessoas hoje, as pessoas estão conservando mais para o canto meio fio Estão tomando cuidado Eles estão indo na direção Rio de Janeiro Sentindo a Basílica É na pista que os carros estão indo e estão de costas para os carros Ok? E também tem outro grupo na direção contrária De frente para os carros Está de frente para os carros Ok? Então gente, se você estiver gostando aí do vídeo Das informações que eu estou passando para vocês aí Do povo indo a pé até Aparecida do Norte Vocês poderiam me ajudar? Acho que vocês podem Ei galera Me ajudem aí Inscrevendo no canal Dicas do Baiano, Walter Rodrigues E Toca no sininho mais Para que vocês possam receber Os meus vídeos Isso Isso E também Dá aquele like Aquele like galera Que só você sabe dar E também Faça o seu comentário Isso O seu comentário é muito importante É Nos ajuda Nos ajuda muito A gente A gente Só aprende Com crítica ou elogio Ok? A gente precisa Melhorar cada vez mais A divulgação dos nossos vídeos E vocês pedirem alguma Alguma sugestão Dão alguma sugestão De melhora Ou se estão gostando Tudo bem? É Não tem como a gente Andar devagar Na rodovia Não estou indo Na faixa de 70 A 80 por hora Aqui É Para ver que estou Bem menos Mais devagar Do que os outros veículos Mas Dizem para vocês É Hoje o dia está maravilhoso Hoje o dia é da festa Da mãe aparecida E dia das crianças Deus abençoe Todas as crianças Todas as crianças Do nosso Brasil Do mundo inteiro Né gente? Que Deus abençoe As crianças Do nosso mundo Que as crianças É o futuro Do nosso Brasil É Eles são o futuro Do Brasil Beleza galera? Então É Nós estamos Seguindo Muita gente Andando na beira Da rodovia Em direção A casa mãe Isso é fé Tem muitos aí Que está veterano Já é a quarta Quinta Vezes Que vem Até a aparecida É Esse ano É O ano passado Não teve Muita gente Não teve celebração Que estava sendo proibido Por causa Da pandemia E Então Esse ano O povo Veio Visitar A nossa senhora Veio Até a casa Da mãe Para agradecer Para pedir Bênção A mãe Aparecida Tudo bem? Então Então Nós Vamos Até a aparecida Estamos indo Também E Vem comigo Não Mude de Vídeo Vem com a gente Para você ver Para você ver Que se você olhar Está Bastante gente Andando É a pé Tem uma Que aumenta Aumenta Mais Pessoas Olha Mais gente Muita gente Indo Nesse dia 12 de outubro Dia da Padreiro do Brasil E dia das crianças É Você 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 vê o semblante Das pessoas Que chega Até a aparecida É a Alegria Que chega De ter vencido Tem pessoas Que andou a pé Quatro Cinco dias Seis dias A pé Chega É Habilitado Chega Nossa É Se arrastando Mas chega E vê a felicidade Quando eles Alcança O objetivo Que eles Estava É Estava É Que tem que ir atingir E chegou até A casa da mãe Aparecida Você vê Muitas pessoas Deitadas No chão Quando chega Cansado Eles querem dormir Mas antes disso Eles vão lá Agradecer A mãe Aparecida Assiste Missas Hoje A A A igreja Tá Cerebrando Missas De hora Em hora E No centro De apoio Aos Romeiros Tá podendo Entrar Até Seis mil Pessoas Na Basílica Nacional É Duas Mil e Quinhentas Só Que podem Entrar Assistir As Missas Lá Na Basílica Nacional Então Estão Revezando Né A celebração Um pouco Vai No centro De apoio Romeiro Ao lado Shopping Certo E o outro Tanto Pessoa Na Basílica Que cabe Que cabe 2.500 Pessoas E no centro De apoio Romeiro Que é maior O espaço É maior É 6 mil Pessoas A Basílica No tempo Normal Sem Pandemia É 35 mil Pessoas Lá dentro As missas No centro De apoio Romeiro Lá cabe 60 mil Pessoas Né Pra você ver Quanto Foi reduzido O tanto De pessoas Pra assistir A missa Reduziu Muito E E o povo Tá Chegando Graças A Deus Os Hotels As banquinhas Da feira Os Restaurantes Pessoal Tá Tá Feliz De receber Vocês Vocês Pra Para o Comércio Dia Aparecida Pros Hoteleiros Pros Restaurante E as Bancas Hoje Vocês São tesouros Tesouro Caído Do céu Vocês Valem Ouro Vocês Valem Ouro Gente Para Aparecida Hoje A Pandemia Fez As Pessoas Pensar Mais Mais Em Deus E Valorizar Cada Ser Humano Que Vem Aqui Fazer Sua Visita Em Nossa Cidade Vocês Vale Ouro Vocês Vale Muito A Sua Visita É Muito Bem Recebida E Aparecida Teve Os Olhos Do Povo Quando Vê Vocês Chegar Vê A Casa Cheia A Cidade Cheia De Gente A Felicidade Cada Um De Vocês Que Vem Aqui É Muito Gratificante A Sua Presença Aqui Aparecida É Muito Gratificante Vocês Vem a Pé Mostrar O Seu Sacrifício Para Chegar Até O Pé De Nossa Senhora Até Chegar O Pé Da Nossa Senhora Gente É Muito emocionante Ver As Pessoas Chorando Ver As Pessoas Os Olhos Serem De Lágrimas É Muito Emocionante Não Tem Dinheiro Que Paga A Emoção Das Pessoas Que Chegam Chegam Ao pé Nossa Senhora Uma Imagem Uma Imagenzinha Tão Pequena Mas Tão Milagrosa Atrai Tanta Tanta Gente Mas Tanta Gente Que Que A Gente Pensa É Poderosa É Poderosa Nossa Mãe Aparecida Emociona Nesse Vídeo E Vim Vocês Vindo A pé Até Aparecida Vim Vindo Aqui Agradecer A Nossa Mãe Aparecida Gente Muito Obrigado Mesmo Muito Obrigado Por Você Ter Vindo Aqui É A Cidade A Casa Tá Cheia A Mãe Tá Feliz Nós Que Moramos Aqui Estamos Muito Feliz De Vocês Virem Vocês São Tesouro Que Veio Que Caiu Do Céu Pra Nós Aqui Pra Muito Comerciante Isso Aqui Tava Falido Tava Falido Gente Vocês Fez Brotar Do Céu De Novo Tesouro Aqui Que Aparecida Nós Estamos Chegando No Final Nosso Vídeo Peço Pra Você Inscrever No Canal Tocar No Sininho Dá Um Like E Até O Próximo Vídeo Se Deus Quiser A Gente Eu Vou Mostrar Mais Coisa Muito Obrigado Vocês Terem Vindo Aparecida Muito Obrigado Vocês Vindo Aqui Nós Estamos Chegando Aparecida Ouro Vocês São Tesouro Do Céu Gente Vocês São Tesouro E Nós É Um Momento Muito Bonito De Ver Vocês Com A Sua Fé Vim Até Nossa Cidade Até Os Pés Da Mãe Aparecida Muito Bonito Muito Gratificante Gente Muito Gratificante Mesmo 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 Ave Maria Cheia De Graça Convosco Me Diz Seis Vós Entre as Mulheres E Bendito É o Fruto Vossa Vem Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora Na Hora Nessa Morte Amém Mãe Aparecida Rogai Por Nós Rogai Por Nós Senhora Mãe Muito Obrigado Gente Você Teve Vindo Aqui Aparecida Obrigado Mesmo Da Cidade Voltar De Novo Teu Movimento Isso Aqui Tava Não Tinha Nada O Povo Todo Mundo Desesperado Tava Falido Isso Aqui Gente Tava Falido Hoje Com a Graça Nosso Senhor Jesus Cristo É Viver Essa Cidade Cheia De Gente Vocês Vale Ouro É Um Tesouro Vem Do Céu Então Galera Até O Próximo Vídeo Se Deus Quiser Salve Rainha Até O Próximo Vídeo Se A Gente Fui Galera